E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam mais uma pergunta, eu responderei num próximo vídeo e assim a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre as perguntas desse vídeo, né, para você também respondê-las e deixar o seu questionamento para que eu responda numa próxima edição. Vamos começar com a pergunta do Sidmar Duarte, o que você achou das declarações do Rodriguinho sobre os bastidores de 2019 e você acredita que isso pesou para a demissão do Robinho e Edilson? Sidmar, obrigado pela pergunta. Cara, eu não acho que as declarações do Rodriguinho tenham um efeito aí decisivo na saída de Robinho e Edilson, até porque foi revelado aí, até o momento ninguém desmentiu, né, que o Robinho se apresentou 6kg acima do peso ideal e o Edilson com uma lesão porque estava jogando futebol e, então assim, tivemos outros motivos além daquela declaração do Rodriguinho para que a diretoria do Cruzeiro tomasse a decisão de abrir mão desses dois medalhões. Agora, sobre o Rodriguinho especificamente, a gente pode pontuar que já deu também, né, o Rodriguinho não quis ficar no Cruzeiro, entendo totalmente, ele não quis aceitar a readequação salarial e ele não era obrigado a aceitar nada. Agora, a partir do momento que foi, tá bom, né, cara, vamos parar de falar do Cruzeiro toda hora, porque, assim, eu lembro de pelo menos três oportunidades que o Rodriguinho resolveu dar grandes entrevistas falando do Cruzeiro e tudo mais, denunciando alguma coisa. A grande verdade é o Rodriguinho foi uma contratação caríssima que o Cruzeiro nunca deveria ter feito porque não tinha como pagar, mas infelizmente ele veio. Teve um ótimo início pelo Cruzeiro, jogando muito bem na Libertadores, depois teve aquelas lesões, ficou aí naquele ano de 2019, ele ficou mais tempo fora do que em campo e, no final das contas, foi uma contratação extremamente fracassada no início desse ano. Ele não quis continuar no clube, foi pro Bahia. Então, fala do Bahia, cara, segue sua vida e deixa o Cruzeiro seguir a vida dele aqui, até porque a única coisa que a gente vai ter que discutir sobre o Rodriguinho ainda, né, é com o clube egípcio, que o Cruzeiro não pagou, eles vão acionar a FIFA, então a gente vai ter que pagar aí coisa alta, né, coisa acima de 30 milhões de reais que o Cruzeiro tá devendo. Mas eu acho que já falei bastante na semana aí sobre Robinho e sobre Edilson, não são jogadores que ninguém lamenta a saída, que sigam suas vidas em outro lugar e que o Cruzeiro consiga fazer acordos interessantes aí pra rescisão desses atletas, né, até porque o molde que o Cruzeiro anunciou a saída desses jogadores, na minha opinião, pelo menos, foi muito errado. Mas, enfim, vida que segue, não acho que a entrevista do Rodriguinho teve peso nenhum nessa decisão. O Aaron Santos pergunta, você acha que no futuro o Cruzeiro pode ganhar tanto dinheiro quanto o Flamengo e Palmeiras ganham? Aaron, obrigado pela pergunta. Não, não acho que o Cruzeiro vai ter um patamar de receita tão alto quanto o Flamengo, que nessa última temporada foi de quase um bilhão de reais, e muito menos que o Palmeiras, né, que tem uma receita alta, mas muito inflada também por causa do seu patrocinador. E a resposta pra isso não é que o Cruzeiro seja um clube menor que esse citado, porque definitivamente não acho que seja o caso, mas eu entendo que é uma questão de mercado e até mesmo de em qual estado você está. Simplesmente o fato da gente estar em Minas Gerais, que não é um dos principais polos comerciais do país, você já perde muito nesse valor aí de exposição da sua marca. Um clube em São Paulo, ele naturalmente vai ganhar mais que um clube em Minas. E no caso do Flamengo, tem a questão da torcida, né? É a maior torcida do país, além disso, vem fazendo uma boa administração nos últimos anos, e tem alguns fatores aí, como, por exemplo, a arrecadação de verba de TV, que é muito alta, também considerando o tamanho da sua torcida. E como que o Cruzeiro pode aumentar essa arrecadação? Isso não é da noite pro dia, tem que ser um processo, tá? Mas é só a gente observar o que aconteceu no Cruzeiro a partir da década de 90. Muitas conquistas de títulos, né? Muitas conquistas seguidas. Você vai aumentando o seu número de torcedores e, consequentemente, aumentando a sua presença em diversos locais. O Cruzeiro, até a década de 80, era um clube que não tinha a mesma representatividade que tem agora. Então eu entendo que pra gente conseguir subir alguns degraus nesse patamar de arrecadação, você precisa ter um bom desempenho esportivo, né? Sempre brigar pelos títulos é muito importante. Ter a sua torcida em constante crescimento é uma coisa que o Cruzeiro conseguiu nas últimas décadas. E hoje não tem como a gente medir o tamanho do impacto desse rebaixamento e dessa crise que a gente viveu. Mas daqui a alguns anos a gente vai ter uma visão mais clara sobre isso. Se afastou torcedores, se trouxe mais torcedores, se fidelizou aqueles que já eram cruzeirenses, né? Isso são fenômenos que a gente só vai poder medir daqui a alguns anos. Mas olhando bem pra nossa realidade, eu acho que o Cruzeiro hoje precisa de algumas coisas. A primeira delas é ficar longe de escândalo, conseguir resolver a sua vida financeira pra que a gente não perca tanto dinheiro, por exemplo, no pagamento de juros e em novas ações trabalhistas que surgem a todo momento. E, consequentemente, se o Cruzeiro conseguir caminhar bem dentro de campo, retornar pra Série A, a gente vai voltar àquele caminho, eu diria, até natural que o Cruzeiro trilhou aí nas últimas décadas, de ser um time em constante expansão. Gabriel Carvalho pergunta, acha possível cancelar um futebol brasileiro esse ano e não ter nem Série A nem Série B? Gabriel, obrigado pela pergunta. Não, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Por quê? Hoje, praticamente todos os clubes do futebol brasileiro já estão com a corda no pescoço, estão numa situação muito complicada por causa desses três meses de paralisação. Hoje eu tenho dúvidas se os clubes de futebol brasileiro suportam mais um ou mais dois meses sem jogos e, consequentemente, sem entrar receita nos cofres, tá? Mais seis meses, nenhum suporta. Isso é uma certeza. Nenhum clube brasileiro suportaria a mais seis meses sem jogos, não teria como pagar os salários, consequentemente iria perder os atletas, não teria força pra negociar. Enfim, seria um completo caos, né, nesse mercado do futebol que existe hoje. Então eu tenho certeza que, ainda que a pandemia esteja arrebentando, como infelizmente ainda está, os caras vão voltar a jogar. Nem que isola os jogadores nos CTs, faz tipo um regime de Copa do Mundo, né, que você fecha aquele camarada ali num hotel, que ele só sai dali pro campo e volta pro lugar, fica confinado. Nem que façam isso, os clubes vão voltar a jogar, isso é uma certeza. E eu até acho, cara, assim, sinceramente, que o grande problema dessa história foi o comportamento da população do nosso país, né, porque a galera meio que não levou a sério, nunca fez de fato um confinamento e uma quarentena real. Teve gente que fez? Sim. Mas teve muita gente que não cumpriu. Então acabou que a coisa não rendeu efetivamente, não funcionou como aconteceu em quase todos os outros países do mundo. E é isso que está impactando tanto os nossos clubes, né. O futebol já voltou aí no mundo praticamente todo e infelizmente aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma data específica, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, não tem uma data marcada pro retorno das competições. Mas a gente tem visto, né, muita pressão aí de diversos ramos, muita coisa já voltou, aqui em Belo Horizonte pelo menos eu diria que 80% dos comércios já reabriram, a galera está circulando. Então, cara, eu acho que chutaram o pau da barraca, meio que aceitaram que muita gente vai morrer, o que me parece uma decisão muito triste, né. Mas infelizmente é isso que vai acontecer e no mercado do futebol acho que não vai ser diferente e logo, logo as competições estarão de volta. O Luciano Botelho pergunta, você comentou a respeito das piores vendas do Cruzeiro, poderia comentar também sobre as melhores vendas? Até porque lembro que o Cruzeiro era famoso em certo momento por fazer grandes vendas. Luciano, obrigado pela pergunta. Essa tinha vindo naquele vídeo da outra semana, né, que eu falei aí sobre as piores negociações do Cruzeiro. Vamos tentar falar um pouco aqui sobre as melhores agora, então, até pra completar essa história, pelo menos da forma que eu enxergo. O Cruzeiro nos últimos anos fez algumas grandes vendas, né, por exemplo, jogadores como Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e De Arrascaeta foram negociações que giraram em torno aí de 13 milhões de euros. Até a do Lucas Silva também, né, de 13 a 15 milhões de euros, todas essas. No entanto, eu não concordo que tenha sido grande negociação, porque todos esses jogadores, eles eram muito mais importantes dentro de campo do que esse valor que entrou nos cofres. Então, a saída deles acabou gerando uma perda tão grande técnica que o mero recebimento desse valor acabou não compensando. E essa questão do Cruzeiro ter uma fama de bom vendedor, eu acho que veio muito por causa de duas negociações especificamente que eu concordo que foram muito boas, tá? Uma no final da década de 90, no final de 98, que o Cruzeiro vendeu o Fábio Júnior pra Roma. Na época, o valor pago foi ali de 15 milhões de dólares, que era uma venda espetacular pra época, né, e foi uma grana que fez o Cruzeiro, inclusive, ter condição de viabilizar questões como as obras da Toca da Raposa, né, porque a Toca da Raposa 2, ela foi inaugurada, se eu não me engano, ali na virada de 2000 pra 2001, então essa grana foi importante. A sede também, né, a sede administrativa do Barro Preto teve essa grana aí com um papel importante também pra que ela fosse concluída. E eu sempre gosto de lembrar, né, que aquele era um Zé Zé Perrella que não existe mais, tá? Ele foi um presidente muito bom do Cruzeiro naqueles primeiros anos ali na década de 90. Infelizmente, depois ele se perdeu completamente no personagem, em questões políticas e tal. Mas naquele primeiro momento em que ele trabalhava pensando no Cruzeiro, ali ele foi, sim, um bom administrador. Mas aquele Zé Zé Perrella já morreu tem muito tempo. E a segunda grande venda que ele realizou, foi um pouquinho depois, foi a venda do Giovani pro Barcelona, né, em 2001 o Giovani foi vendido por 18 milhões de dólares. E na época as negociações, elas eram feitas de fato em dólares, não eram em euro como é hoje, porque o euro, se eu não me engano, ele foi implantado em 2002. Então até aquele momento mesmo os clubes europeus negociavam em dólar. Aí o Cruzeiro teve time muito vencedor da Tríplice-Coroa, né, mas a gente não fez grandes vendas com aquele plantel. Teve a negociação do David, que foi interessante, mas o Cruzeiro não ficou com grande parte também. A saída do Alex depois nem de perto valeu a pena, né, por tudo que ele representava pro time. Em 2005 a gente teve a venda do Fred, que foi 15 milhões de euros, mas na minha opinião, pelo menos, foi pouco por tudo que ele jogava naquele momento. E em 2014 o Cruzeiro voltou a fazer uma grande venda, isso já no período do Alexandre Matos, como nosso diretor de futebol, que foi a saída do zagueiro Wallace, né. Ele foi vendido pro Jorge Mendes, né, que é aquele empresário que administra grandes jogadores lá no futebol europeu, mas ele foi vendido pra Just Foot e foi colocado inicialmente no Mônaco, tá. E o valor que o Cruzeiro recebeu foi um pouco menor. Mas a taxa total da transferência foi 9 milhões e meio de euros por um zagueiro que tinha 8 jogos pelo profissional do Cruzeiro e era a quarta opção do elenco. Foi realmente uma venda que ninguém entendeu muito, foi um valor muito acima da média e uma grana muito importante pro Cruzeiro naquele momento. Mas a melhor venda que eu me lembro do Cruzeiro ter feito foi também do Alexandre Matos e não envolveu tanta grana assim, tá. Foi a negociação do volante Rudinei em 2012. O Matos tinha acabado de chegar e ele foi negociado com o Alânia da Rússia. Teve notícia na época falando que o valor da transferência foi 600 mil euros, tá. E o Rudinei era um jogador que não jogava pelo Cruzeiro, ele tinha 7 partidas pelo clube em 6 meses, tinha marcado um gol num jogo da Copa do Brasil contra o Rio Branco e era um cara que tava encostado, né. No final das contas o Cruzeiro não pegou toda a grana, tá, porque o Cruzeiro tinha um pequeno percentual do passe dele, mas entrou aproximadamente 1 milhão de reais nos cofres do Cruzeiro por um jogador que o clube claramente não ia utilizar e com todo o respeito que o Rudinei merece, ele era muito ruim de bola. Então essas são as boas vendas do Cruzeiro que eu destacaria e eu peço que vocês também contribuam, né, e relembrem aí outras negociações boas que o Cruzeiro fez, seja porque o camarada era ruim e a gente vendeu gato por lebre, né, ou que seja uma outra grande negociação que porventura eu tenha esquecido até porque a minha memória não anda das melhores. O Cão Cheirando Farinha pergunta, você acha que a torcida vai realmente ter paciência pro presidente pagar as dívidas no futuro próximo ou vai xaropar pedindo jogador e títulos? Cão, obrigado pela pergunta, um baita nome por sinal, eu tenho certeza que a torcida vai xaropar, como diz você, querendo jogador e títulos, porque é isso que a torcida de futebol faz, né, a torcida de futebol reclama, cobra, apoia e enche o saco. E é justamente por isso que eu acho que a diretoria tem que ter um pulso firme nessa hora, de chegar pra torcida e falar, aqui, o que você quer não vai ter, não vai ter contratação e provavelmente não vai ter título, porque a gente tá focado em uma coisa muito mais importante pra nossa sobrevivência. Aí você me pergunta, e você acredita realmente que a diretoria vai ter essa postura firme? Não, eu não acredito, porque nesses anos que eu acompanho o futebol, eu só vi um clube realmente fazer isso e funcionar, que foi o caso do Flamengo, que até conseguiu ganhar um título meio cagado ali em 2013, né, que foi aquela Copa do Brasil, mas o Flamengo ficou vários anos com times baratos, times ruins mesmo, né, tomando uns cacete, inclusive, e aguentando calado, até que tivesse condição de fazer investimentos e voltar a gastar. E como o Flamengo tem mais torcida que a gente, tá num mercado que gera mais dinheiro, a recuperação deles foi muito mais rápida que a nossa será, por exemplo. E eu sei como isso funciona, eu sei como a gente se incomoda de ver jogador ruim no nosso clube, mas eu acho que é uma coisa que vai ter que acontecer, a gente tem que aceitar isso, e se o Cruzeiro não estiver disposto a encarar esse monstro, que vai ser ficar alguns anos sem grandes contratações, sem ganhar grandes títulos, se a gente não entender que a gente tem que passar por esse momento de baixa, pra poder recomeçar e voltar a ser o protagonista que a gente era, a gente nunca vai sair dessa, a gente vai ficar patinando. Mas em uma análise fria, eu duvido muito que a torcida mostre, digamos assim, uma grande maturidade em compreender o momento, que a torcida sempre vai querer jogar do bom, sempre vai querer ganhar, sempre vai querer bater em rival, sempre vai querer título, né? E seria até estranho se não fosse assim, mas eu acho que o nosso momento pede que a torcida entenda um pouco mais e tenha um pouquinho mais de paciência. Eu só não sei se isso vai acontecer. O Diego Laje pergunta, qual a sua opinião sobre a Taça Brasil de 66? Você realmente considera como título brasileiro? Diego, obrigado pela pergunta. Sim, eu considero como título brasileiro, mas eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas sobre a Taça Brasil, né? Ela era um modelo de competição, até mais parecido com a Copa do Brasil atual, do que com o Campeonato Brasileiro. No entanto, naquela época não existia outro torneio nacional, por exemplo, de pontos corridos, ou outro torneio que unisse todas as equipes do país, né? Era realmente só a Taça Brasil. Então é natural que ela seja considerada um campeonato brasileiro, embora seja disputada em formato de Taça. Agora, o mais representativo pra mim nessa conquista do Cruzeiro é o fato da gente ter realmente batido no melhor time da época, né? No Santos, no Pelé. E foi uma conquista inacreditável por isso, porque o Santos meio que não perdia. E o Cruzeiro, além de golear em casa por 6x2, ganhou fora de casa também por 3x2. Foi, assim, uma conquista inquestionável e que botou o Cruzeiro no mapa dos grandes clubes de futebol do país. Foi o nosso primeiro grande título e foi um título que marcou toda uma geração de bom futebol. Se o Cruzeiro é hoje o que a gente conhece como Cruzeiro, a gente deve muito a essa galera, a esses atletas e a essa conquista. Então, assim, eu não sou a favor de elencar qual é o título mais importante. Eu acho que todos tiveram grande importância. Mas esse, por tudo o que significa, por ter, de certa forma, aberto um caminho, né? Talvez seja o nosso campeonato brasileiro mais importante de todos. Por mais que o de 2003 também tenha sido muito especial, porque na época que a gente ganhou em 2003, aquele era o primeiro campeonato brasileiro do Cruzeiro, né? Taça Brasil não era considerado brasileirão na época. E o bicampeonato também seja espetacular. Todos são incríveis, mas eu acho que esse de 66, por mais que a gente não tenha visto, né? Pelo menos poucos que estão vendo esse vídeo agora tiveram oportunidade de assistir aquele time efetivamente, ele merece muito respeito e ditou muito do que é o Cruzeiro hoje, né? A gente é considerado hoje um time de bom futebol muito por causa desses camaradas aí. E por fim, o Igor Oliveira pergunta, você já citou algumas vezes que foi assessor do Marcelo Moreno. Conta pra gente mais ou menos o que você fazia. E se ele te fizesse o convite pra ser assessor dele novamente, como ficaria a relação de avaliação de notas dele em um jogo que ele não jogasse bem, por exemplo? Igor, obrigado pela pergunta. Eu trabalhava com assessoria de imprensa, tá? Existem várias formas de assessoria diferentes, mas o que eu trabalhava era especificamente direcionado à área que eu trabalho, né? Que eu sou jornalista, então eu trabalhava em assessoria de comunicação mesmo. Mas basicamente o que é esse trabalho de assessoria de imprensa, cara? Você vai monitorar tudo o que acontece sobre o jogador, você vai propor pautas pra imprensa, você vai acompanhar entrevistas desse atleta, só que você precisa também acompanhar os dados da carreira do jogador, né? Fazer o tal do press kit que a gente falava, é ter sempre um material pra alimentar os veículos de imprensa. Então, assim, é um trabalho meio desgastante do dia a dia, é um trabalho muito legal, eu gostava muito de fazê-lo. Mas eu não era funcionário do Marcelo Moreno, eu era funcionário de uma empresa chamada Francis Mello Assessoria e Gestão Esportiva. E os clientes, os atletas, treinadores e tudo mais, contratavam essa empresa e tinham alguns funcionários ali, eu era um deles, e cada um era designado pra cuidar de alguns atletas. No meu caso, eu trabalhei com o Marcelo Moreno, trabalhei com o Marcelo Oliveira, com o Guilherme do Atlético, trabalhei com o Fred, trabalhei com o Thiago Neves por um dia só, graças a Deus, aí ele foi negociado, ele tava no Fluminense, ele foi pra Arábia, aí ele passou a ser de outra pessoa, tá? Mas eu trabalhei com ele um dia, marquei uma entrevista com ele. Trabalhei com o Digão, que na época tava no Fluminense, depois jogou aqui no Cruzeiro, trabalhei com o Wagner, com o Jonathan quando tava na Inter de Milão, trabalhei com o Guerron, que tava lá no Beijing, Wuhan da China, trabalhei com um monte de jogador, tá? A grande verdade é, tenho amizade com o jogador? Não, não tenho amizade com nenhum deles, não tenho contato com nenhum deles, muito menos com o Marcelo Moreno. Pretendo voltar a trabalhar com isso? É nunca. Simplesmente porque eu sou muito mais feliz agora do que eu era, e tem um outro detalhe, cara. Eu ganhava muito mal. Nossa senhora, que desespero que era. Tem que aguentar patrão, você não vai ter fim de semana, você trabalha o dia todo, todo dia. Por quê? O seu papel ali é fazer o camarada aparecer sempre e da melhor forma possível nos veículos de comunicação. E pode surgir uma notícia sobre o camarada, boa ou ruim, a qualquer momento. Vocês lembram quando teve um negócio do Fred, que ele beijou uma mulher, uma mulher de moto, eu acho, no trânsito, que ele mandou a frase, né? O que você faz além de sucesso? Então, naquela época eu era assessor dele. E aquilo ali, cara, foi um pouco infernal. Se teve a época boa, que foi acompanhar o Cruzeiro no título de 2013, depois no título de 2014, Marcelo Moreno fazendo muito gol, teve uma fase ruim também. Fred, Cone na Copa do Mundo, estava lá também. Fred, bem na Copa das Confederações, estava lá trabalhando, bom burro. E foi muito bom ter trabalhado nisso, eu gostei demais, foi muito bom entender um pouco mais esse meio do futebol, ter contato com jogador, com empresário, com tudo. Foi ótimo para mim, foi realmente ótimo. Mas agora, se você me perguntar se eu quero voltar nisso, não, eu não quero. Então, a segunda parte da pergunta acaba ficando meio desnecessária, né? Simplesmente pelo fato de que eu não pretendo de forma alguma voltar para esse meio. Me deixa aqui fazendo os vídeos do Cruzeiro, eu estou satisfeito, está indo tudo bem para mim. Eu, apesar de não estar ganhando muito, ainda está menos pior do que era na época de assessoria. Então, definitivamente, eu não pretendo voltar para essa quebrada aí, cara, ó. Deixa para outro, deixa para o pessoal mais jovem, sabe? Que está mais disposto a sofrer, que está acreditando mais no jornalismo. Me deixa quietinho fazendo o meu, que eu estou feliz aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e usa aí os comentários para deixar a sua pergunta para a próxima edição e também para comentar sobre os assuntos que eu abordei nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.